Quando você foi expulso da balada porque a festa acabou Você vai lembrar de mim e me perguntar Israel Novaes, onde é o Afté? O dia amanheceu, chegou a turma da limpeza Levando os cascos de gela, desmontando as mesas Com segurança chegou, mandando a gente ir embora Mas as novinha tão louca, não querem parar agora Novinha, não vou te deixar a mão O rolê não acabou, ninguém vai pra casa não Tava na minha história no paredão Vou mandar um áudio aqui, pedi a localização Onde é o Afté? Me diz aê O que eu quero beber O que eu quero beber Onde é o Afté? Me diz aê Ou acabou a festa Mas não acabou Eu diz onde é o Afté? Me diz aê Tudo o que eu quero beber Onde é o Afté? Me diz aê Ou acabou a festa Mas não acabou Um dia amanheceu, chegou a turma da limpeza Levando os cascos de gela, desmontando as mesas O segurança chegou, mandando a gente ir embora Mas as novinha tão louca, não querem parar agora Novinha, não vou te deixar a mão O rolê não acabou, ninguém vai pra casa não Tava na minha história no paredão Vou mandar um áudio aqui, pedi a localização Onde é o Afté? Onde é o Afté? Me diz aê O que eu quero beber Onde é o Afté? Me diz aê Acabou uma festa Mas não acabou Eu disse onde é o Afté? Me diz o que eu quero beber Onde é o Afté? Me diz aê Acabou uma festa Eu disse onde é o Afté? Me diz tudo o que eu quero beber Onde é o Afté? Me diz aê Como acabou uma festa Mas não acabou Enemigos do fim